Opa, beleza? 479, o Biratã? Sim, tudo bem? Você que chamou aí no aplicativo? Pra onde você vai? Pra África? Eu tô indo pra Cotia. Cotia, beleza? Senta aí que o bagulho é novo. Tá louco, meu? Chamei carro, não bicicleta. Mas não tem gasolina no bagulho, irmão. E se viesse uma outra bike aí, você não ia pegar do mesmo jeito? Não, 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 você tá louco. Vai, meu, senta aí no bagulho logo. Você tá louco, eu vou pedir outro agora, cara. Eu não pedi bicicleta. Você vai me levar daqui até Cotinho na garupa. Você tá louco? O bagulho tá rodando. O bagulho tá rodando. Você não vai pagar o bagulho? Só Deus é que sabe que hora que eu vou desligar isso aí. Tá bem bolada, Cotinho. Não vai, cancela o bagulho aí. Ui, ganhei na faixa. Ai, vamos rir, vamos rir no show, no show desse domingo. Sim, Larissa, quem é você? Antônio? Senta aí. Quer que eu leve a bolsa? Não, você tá de brincadeira comigo, não é possível. Eu tô atrasada, eu preciso ir, que é isso? Eu não quero atrasar o seu lado. Eu tô sem gasolina, não vou ficar em casa improvisei e quero te levar. O que é isso? Você tá ficando louco. Mas vamos na manha. Não, a gente tem que cancelar. Você cancela, por gentileza? Não, já tá rodando, eu também não vou sair no preju. Você cancela, por gentileza? Não, cancelar não tem como. Você tem que cancelar. Moço, cancela. Eu vou cancelar, calma. Eu vou cancelar, calma. Eu não sei nem onde que cancela. Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir.